Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para falar para vocês sobre o movimento Pão de Açúcar Sem Tirolesa. Esse movimento foi criado para tentar impedir a mutilação da paisagem do Pão de Açúcar e do Morro da Urca. Está sendo feita uma obra neste momento lá no Morro do Pão de Açúcar para transformar o Pão de Açúcar numa espécie de parque de diversões, inclusive com a instalação de quatro tirolesas entre o Pão de Açúcar e o Morro da Urca e fazendo desmonte de rocha, o que é uma coisa muito perigosa. Essa obra mutila, desfigura, descaracteriza completamente essa paisagem magnífica que é patrimônio do povo brasileiro. Tombada essa paisagem pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional há 50 anos. O IFAM no governo Bolsonaro autorizou essa obra. Agora o que a gente quer é o embargo da obra e a revisão do processo de licenciamento pelo atual IFAM. Pão de Açúcar sem tirolesa.